Mudanças na lei de falências vão trazer inovações para facilitar a recuperação de empresas em dificuldade financeira. A expectativa é que as medidas incentivem a retomada da atividade econômica depois da pandemia. Entenda melhor na reportagem. A nova lei de falências amplia as possibilidades de acordo entre credores e devedores. Entre elas está a possibilidade dos credores apresentarem um plano de recuperação judicial. Antes isso só podia ser feito pela empresa devedora. A gente também tem a possibilidade de que as empresas que vão para uma espécie de falência final podem ser vendidas para outros grupos empresariais e não carregam todo aquele passivo de dívidas e trabalho. Empresas com chances reais de serem recuperadas também vão poder ter acesso a crédito facilitado. É fundamental para uma empresa em recuperação poder obter dinheiro novo. Uma das formas é por meio de empréstimo. E a lei então dá melhores condições para quem der empréstimo para a empresa de recuperação. Porque na hipótese de falência o primeiro dinheiro que entrar para a massa falida é destinado a pagamento desse credor. As mudanças na nova lei de falências foram discutidas durante 15 anos no Congresso Nacional. As medidas já em vigor devem dar mais fôlego à recuperação de empresas, permitindo que empregos sejam preservados. Hoje as empresas que estão em dificuldades financeiras não estão mais limitadas à falência e ao processo de concordata antigos. Então hoje esses procedimentos, o procedimento da recuperação judicial, permite que as empresas sobrevivam, que elas saiam da situação de dificuldade financeira e retornem para a sua atividade econômica normal. E aí E aí E aí